Imagina se lá no céu tivesse um celular Deixou muita saudade É mais uma do DJ Boca Pra todos os pais ser o que se foi Nunca será esquecido Eternamente nossos corações e os pensamentos Imagina se lá no céu tivesse um celular Pra nós se comunicar com alguém que deixou muita saudade Imagina se tudo que foi um dia vai voltar Mas eu cansei de sonhar e saber que não vai virar realidade Imagina se lá no céu tivesse um celular Imagina pra nós se comunicar com alguém que deixou muita saudade Imagina se tudo que foi um dia vai voltar Mas eu cansei de sonhar e saber que não vai virar realidade Sinto falta de alguns companheiros Final do guerreiro que não tá aqui Que no crime ele entrou primeiro Me deu uns conselhos antes de partir Vida louca, batida de ele Um sorriso falso pra te ver feliz Quando for embuscado malote Não conta com a sorte nem pensa no fim Se hoje dão os tragos Faço recado é que o mundo tá ficando louco Vejo pobre, veja no pobre Vejo rico pra mãe dar desgosto Emocionado que sai por aí Batendo no peito, pagando de crime Desmerecendo quem te ajudou E quando tropeçou foi tipo Titanic O seu barco afundou Caiu na opressão Adivinha quem te ajudou Foi quem tu desprezou quando tinha cifrão Mas o tempo passou Hoje não tá no mundão Sinto falta de você presente Menor chapaquete hoje tá no caixão Sinto falta de você presente Menor chapaquete Imagina se lá no céu tivesse um celular Pra nós se comunicar com alguém Que deixou muita saudade Imagina se tudo que foi um dia vai voltar Mas eu cansei de sonhar E saber que não vai virar realidade Imagina se lá no céu tivesse um celular Pra nós se comunicar com alguém Que deixou muita saudade Imagina se tudo que foi um dia vai voltar Mas eu cansei de sonhar E saber que não vai virar realidade Sinto falta de alguns companheiros Finado guerreiro que não tá aqui E no crime ele entrou Primeiro me dê uns conselhos antes de partir Vida louca vai te dar dinheiro E um sorriso falso pra te ver feliz Quando for em busca do malote Não conta com a sorte Nem pensa no fim Se hoje dou um trago Passo relado é que o mundo tá ficando louco Vejo pobre invejando pobre Vejo rico pra mãe tá disposto Emocionado que sai por aí Batendo no peito pagando de crime Desmerecendo quem te ajudou E quando tropeçou foi tipo Titanic O seu barco afundou Caiu na opressão Adivinha quem te ajudou Foi quem tu desprezou quando tinha cifrão Mas o tempo passou Hoje não tá no mundão Sinto falta de você presente Menor chapa quente Hoje tá no caixão Sinto falta de você presente Menor chapa quente Hoje tá no caixão Imagina se lá no céu tivesse um celular Para se comunicar com alguém que deixou muita saudade Imagina se tudo que foi um dia vai voltar Mas eu cansei de sonhar e saber que não vai virar realidade Imagina se lá no céu tivesse um celular Imagina para se comunicar com alguém que deixou muita saudade Imagina se tudo que foi um dia vai voltar Mas eu cansei de sonhar e saber que não vai virar realidade Pra todos vai ser o que foi Nunca terá esquecido Eternamente nossos corações E nos pensamentos